Fala galera, aqui é o Hikerin, estamos aqui com mais um vídeo Eu tô aqui ó, naquele comecinho Vocês tão vendo? Aqui ó E tem coisa aqui em cima, e eu vim pegar Mais vida Poder do lobo É sistema ou é familiar? Não é não, poder do lobo Ah, deve ser aquele Eita porra, eita Caramba Sabia que era esse poder aqui não Vamos fazer aquele cortezinho de novo Eu vou precisar ir nos pedacinhos do mapa, senão eu tenho liberado Quase Eu acho que tem um TPzinho ali né Tem um save, não, vou no TP primeiro É, tá certo Se não me engano tem alguma coisa ali no meinho Vou lá dar uma bizuaiada lá Tem esse meinho aqui ó O jeito, eu vou ter que vir pra cá Descer tudo isso aqui Porque tem coisa aqui em cima também Então vamos lá Pronto, cheguei aqui Vamos subir Acho que tem só alguns itens aqui Não tenho certeza Opa, poção, martelo, maçã Basicamente é só isso Deve ser a mesma cor, é só item Uou Saltadores Como é que funciona esses batzatadores E aí E aí e aqui é um lobo E aí não vi nada diferente não, essas botinhas ah, eu sei que tem um negócio aqui embaixo mas como é que eu vou descer que eu não sei o jogo me pegou ah aqui tem um espacinho aqui putz, eu tenho que descer tudo isso aqui eu posso descer, tem que descer tudo isso aqui que cacetada não é um pedacinho de nada, quer ver? voltamos aqui para mais um pedacinho mas se a gente não conseguiu passar a gente não tinha como opa vou ficar com a faquinha me ajudar opa medieval não a gente pode ir em duas mãos? é meio lenta não tem nada não tem nada vale de refeição outro vale de refeição aqui deve estar não opa pedra da lua um stone rapaz aumentou tudo mano opa aqui tem coisa também opa é um save tá bom tá salvado aqui 233 de vida eita o que será isso aqui? eu não sei não eu não lembro mamãe essa voz Alucard é você eu estou vindo eu vou salvá-la não 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 vim aqui mas mamãe é tudo bem se minha morte pode salvar outros eu felizmente surrender minha vida mamãe não por favor não sim Alucard para quem assistiu o anime rabe como é o Paraná e lembre sempre minhas últimas palavras para você não não pode e nada não não ei não Oxi, mas já? Tô bem fraquinha, viu minha filha? Ai, que maluco! Opa, ganhou... Eu ganhei um anel dela, viado! Anel de ouro? Poder da Cruz! Não é tudo em um. Vamos voltar a salvar. A gente não fazia besteira. Rapaz, de eu me matar ali sem querer, o jogo me matar, né? Agora que eu perdi pra pensar, será que tem mod? Cluster Vânia? Mas bem que tem uns paranãzinhos legais, né? Mas... Lá em cima tem alguma coisa, não lembro. Achei outra passagem, não sei por onde. Acho que tem alguma passagem por aqui, não tinha, não? Não tem alguma coisa, não sei por onde. Achei... Poxa, o carinha matou lá, só tem que subir, tem que ir naquele meio lá que tem um buraco ali. Acho pra cá mesmo, é massa ver quando você ganha os itenzinhos, o gain de pouquinho em pouquinho assim, já já, eu tô furto, ó, mais uma, esse é muito bom, muito bom pra formar dinheiro. Tô prestado isso aqui. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. A gente bora, carniça. Tá, tá, tá. Tem que falar alguma corda? Anel de ouro, sei lá. Tá, tá. Acho que aqui... Hum... Não tá mudando nada, tá igualzinho. Eu sei que aqui embaixo tem uma passagem secreta. Não aparece no mapa. Só vai aqui e lá. Ai ai. Fazer o que, né? Opa, galerinha. Voltei aqui porque eu esqueci um... Droga. Fazer um Paranauizinho aqui. Meu Pai do Céu. Tem um negocinho que vai chamar essas catraquinhas aqui que vai liberar um negocinho pra nós. Vamos bater... E... Opa, vocês escutaram o barulhinho, né? Tô de cima. Tô de baixo. Pronto. Agora vem aqui, ó. Vai pra cima de novo. Ai. Vocês sabem que eu não tô... Opa. Vocês sabem que eu não tô me petrificando? Que eu quipei aqui, ó. Praça espelhada. É muito chato ficar aqui com esses carinha. Pronto. Liberou lá o que eu queria. Cabeça de medusa. Oxi. Eu liberei já. Ah. Estranho. Vai ter três itens aqui. Feitoral de ouro. A gente pegou um elmo também. E pra nós não vai ser tão bom assim não. A gente pegou uma clava. É. Tem alguma coisa aqui? Será? Tem não. Eu vou ver se eu esqueço de mais alguma coisa. Opa, galerinha. Já tô aqui em outro canto. Não entendi nada do escudo. O que é que eu tinha dito? Agora, ó. Escudo com... Entendi. Não. Meio fraquinho, viu? Uso casual. Escura. Uso casual. Cadê meu outro escudo? Tá bom. Se eu não me engano, aqui tem uma passagemzinha. Esse pedacinho ali que tá faltando. Hmm. Não, não é não. Não, não é não. Até lá. Vamos lá. Hey. Ah, acho que eu precisava... Esse carinha ali. Vou quebrar isso aqui. Vamos ver se ele vem. Ah. Sapos são um banho animal. 3. Relíquia. Carta da fada. Carta do morcego. Carta do morcego. Vou desativar. O morcego não bater. Carta do morcego. Ah. Fica. Fico que tá bom. Aqui pra ter certeza. Vai, joga. Isso. Vou pegar um salzinho aí pra você, meu filho. Agora sim, hein? Ai, ai. O foda-se é que o carinha... Opa! Dinheiro. Aqui tem alguma coisa. Tem cara que tem alguma coisa aqui. Olha o capirota ali atrás. Hum... Caramba, o capirota aqui é bom. Eita porra! Mentira! Toma, tá bem? 250 de vida. É, dá uma hora porque a gente não... Oh, meu pai. Por isso que eu bato aqui essa fumacinha, acho que tem alguma coisa. Tem... Corra do Gimony. Ah, cara, chato Aqui tem mais coisa também Tem um save por aqui, porque se não tiver Ele vai me lascar muito Opa, mais um TP Nice, mas não vai precisar dele não Espera aí, eu tenho que Não, precisa ativar na gorracha aí É jogo Cadê o capiroto? Opa, tem uma comida do Karma Uma faca de combate Caraca, a faca de combate é mais forte? Legal Descendo, eita Já tá com 20 minutos de arma Mas tem um save por aqui E tem um chefão também É Na hora de salvar, galerinha Galerinha, esse episódio por aqui Se não gostado Eu tô andando aleatório aqui Porque eu não lembro mais de nada Eu nunca zerei ele Eu joguei só um pedaço Então O nosso vídeo aqui de Classevânia Não esqueça de curtir Comentar e compartilhar E na hora dos próximos episódios Valeu!